Olá, Magistério Estadual. Olha, é um absurdo que o Dória e o Rocieli estão fazendo com abono Fundeb. Hoje saiu publicado no Diário Oficial o Decreto 66351, regulamentando a Lei 1363, regulamentando o pagamento do Fundeb. Só que não saiu a data. O decreto fala no parcelamento, em três vezes, mas não estipula uma data de pagamento. Nós já estamos chegando no final de dezembro e nada de pagar o abono, uma enrolação total do governo. O dinheiro já está na conta do governo estadual. Nós vamos pedir uma apuração. Por que está ocorrendo essa demora? Nós vamos acionar o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o Ministério Público Estadual. Porque esse dinheiro já era para ter pago os profissionais da educação. Um absurdo isso. Ele agora disse na sua rede social que em cinco dias talvez faça o pagamento. É um absurdo, gente. Ele está fazendo de propósito. Acho que ele quer chegar e pagar perto do Natal para falar que está dando presente para as pessoas. E ainda disse que depois vai apresentar um projeto de lei em janeiro para pagar o... Ele fala pessoal administrativo. Na verdade é QAE, QSE e eu digo que em janeiro a Assembleia Legislativa estará fechada. Ela está em recesso parlamentar. É muito estranho isso. Mas é um absurdo total, inacreditável. É um descaso total com os profissionais da educação. Nós vamos reagir à altura pedindo apuração. O que estão fazendo? O que o governo Dória está fazendo com o dinheiro do Fundeb? Por que não pagou até agora?